Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez é a nossa continuação da família de Megalossauro. Eu estou agora carregando um ovinho, como vocês podem ver aqui. A nossa família, o Stalker que está ali na frente, ele está procurando e rastreando um grupo gigante de Lurdossauro. E acabou de aparecer um Parasauro ali, mas vamos ignorar eles porque não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é ir em direção aos Lurdos que estão aqui. Olha quantos Lurdossauros galera, muitos Lurdossauros. Eles estão gritando, eu vou dropar o ovo aqui. Esse ovo na verdade ele não é meu, eu achei ele no meio do caminho enquanto a gente estava explorando. E eu também já estou adulto aqui. Vamos caçar então, vamos lá. Deixa eu apertar cá para ver quanto é que eu estou aqui, ok. Vou tomar um pouquinho de água. O Stalker já atacou um deles ali, vamos tentar pegar então aquela manada de Lurdo. Mostrar quem é que manda e tentar caçar um deles. Ali ó, já pegaram um. Vamos lá. Eita nossa. Vocês podem ver que eles tem um ninho aqui né. Eu vou esperar aquele Lurdo que está machucado ficar meio que vulnerável, afastado dos outros. E vou tentar pegar ele. Ali está ele ó. Vamos lá. Espera aí, ele tem que ficar de bobeira. Tem que dar bobeira. Vamos lá, vamos tentar nos aproximar. O ovinho está ali, de boa. Vou ficar carregando ele até nascer né. Vamos ver o que vai nascer daquele ovo aleatório que eu achei no meio do caminho. Eu posso tentar pegar o ovo deles aqui ó, vamos ver. Estou tirando aqui. Deixa eu dropar no chão que eu não quero isso. Pronto. Olha, ele está tirando do ovo. Vou tentar tirar aqui do ninho deles. Ó, ele está pegando. Ih rapá. O outro Lurdossauro não gostou. Vamos dar a volta aqui. Vamos ver. Eu quero tentar morder uma vez só. Opa, opa. Sai para lá, sai para lá. Sai para lá bicho. Vou gritar aqui. Ali ó. Está sozinho ali ó. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Nossa. Quase me acertou. Vamos correr. Deixa eu ver quanto é que eu estou de vida. Está tranquilo. Não tomamos nenhum dano. Quanto que eu estou de estamina também. Está, está grande. Eu vou ver aqui o que eu adicionei. Vocês podem ver que eu adicionei mais em força. Eu quero dar mais dano neles. Eles estão se machucando. Já vai, já vai. Opa, opa, opa. Ah, não foi. Quase que eu peguei de frente. Se eles me acertassem de frente ia ser um problema. Eles estão gastando estamina, é bom. Eu tenho que passar bem no meio deles. Porque daí eles podem se acertar. E também eu posso acabar acertando o filhote deles. Pera, pera. Eles vão se virar. Agora, 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 agora. Aí. Aí, mordi. Acho que eliminei. Caraca. Foi perfeito esse ataque meu. Foi perfeito. Não tomei nenhum dano. E ainda machuquei bastante o filhote deles. Nosso ataque sincronizado está perfeito. Caraca. Consegui dar bastante dano. Vou ameaçar. Vocês podem ver que os balaçados que estavam em volta já saíram correndo. Tem mais mega vindo. Vamos lá. Vou dar uma ameaçadinha de leve. Tem que tentar pegar aquele filhote de lurdo. Vamos ver. Caraca. Aqui estão mostrando quem manda, né, galera? Vocês viram? Olha o outro. Saiu correndo ali. Caraca. Calma, 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 calma. Calma. Ó, tem uma carcaça aqui, aliás. Deixa eu pegar ela. Vou pegar essa carcaça aqui. Não consigo pegar. Eita, alguém se machucou. Vocês ouviram que deu um crack? Ah, já caiu. Ó, um lurdo caiu. Aquela carcaça ali significa que um lurdo, ele foi eliminado. Então tem um lurdo a menos. Eita. Eita. Ó o lurdo correndo atrás da gente. Tá pistola esse lurdo. Tá pistola. Vou correr pra cá aqui. Aí, ó. Nossa. Ele tá vindo... Ele tá brabo. Deixa eu dropar. Eu não consigo dropar isso aqui. Agora chegou uns paras aqui. A gente tá botando eles pra correr. Porque as nossas carcaças estão aqui em volta. Eu não quero que eles fiquem juntos. Então ameaçando eles ali. Não precisamos atacá-los. E sim ameaçá-los. Vamos pra lá, para. Só quero pegar minha carcaça ali. Só vou pegar aqui. Eu tenho que pegar o ovinho também, né? Aí, ó. Deu, peguei. Vamos afastar e vamos deixar lá os paras. Tem um ovinho ali que eu tenho que pegar ele ainda. Eu não posso deixar ele pra trás. Porque ele é o... Eu me sinto a mãe. Embora eu seja macho, eu me sinto o pai então. Não me sinto a mãe. Eu me sinto o pai dele. Vocês podem ver aqui, ó. Meili. É aqui que vê, galera. Você aperta O. Daí aparece aqui, ó. Eu tô Meili. Que é macho. Tem aqui que vocês veem. Deixa eu dropar de novo. Pronto. Dropei. Deixa eu só lá pegar o ovinho. Vou ali pegar. Pera aí. Só quero pegar. Relaxa. Só quero pegar. Deu. Só isso que eu quero. Relaxa aí, pai. Só queria pegar o meu ovinho de volta. Olha, ó. Tô indo embora. É uma família de para, né? Nem uma manada. Então não tem por que a gente atacar eles. A gente já tem muita carcaça aqui em volta. Tá perfeito pra gente. Vou dropar aqui no chão. Pronto. Perfeito. Agora vamos deitar aqui. Descansar. Dá uma dormidinha. E aí depois a gente toma água de novo. Vocês podem ver que deu um período de seca aqui. Mas já tá voltando a água ao normal. E aqui também já vai encher. Então a gente pode ficar tranquilo aí que vamos ter água abundantemente à vontade. Acordamos já aqui, pessoal. Eu estou protegendo o nosso território. Enquanto os outros megalossauros saíram para caçar. Aqui a gente já tem um par. Eu até vou gritar pra ele. Eu tô ficando um pouquinho de fome. Talvez eu tenha que enfrentá-lo. Mas deixa eu ver. Tem uma carcaça ali embaixo. Deixa eu ver. Não. Não tá com cheiro, então... Olha ali. Eita. Aquele piteiro tá bravo. Tá chegando alguns carnívoros aqui. Então bem que eu tô expulsando eles aqui do nosso território. Mas não tem problema aqui. A gente está totalmente absoluto. Estamos reinando aqui. Enquanto os nossos amigos, companheiros saíram para caçar. A gente conseguiu aí atingir a manada do Lurdossauros. Conseguimos várias carcaças. Até já acabaram algumas aqui. E também conseguimos espantar aquela pequena manada. Na verdade família, né? De Parasauro. Então agora a gente tá aqui de boas, tranquilo. Só vou expulsar aquele Parasauro. Porque eu não quero ele no meu território. Mesmo ele sendo herbívoro, eu posso comer ele depois. Então só vou ameaçar ele aqui. Vai pra lá. Não preciso comer agora. Então não tem porque eu atacar ele. Beleza. Já afastei ele. Tá indo embora. Perfeito. Tranquilo. Só não quero que ele fique muito aqui na redondeza. Olha o que eu encontrei. Olha só. Novinator. Tô usando o apelidinho pra eles, galera. Sei que não é esse o nome completo. Vamos pra lá. Vou ameaçar eles aqui. Tô no meu território. Vou ter que catar um deles lá. Vou catar um deles. Vamos lá. Vamos pegar. A gente tá aqui super forte também. Vocês podem ver o nosso ponto tá... Eu até vou salvar essa build. Porque essa build eu gostei bastante. Ela é uma build em que a gente dá muito dano. E também tem bastante vida. Ah, eles entraram... Não acredito. Eles entraram aqui na caverna. Tem uma caverna aqui embaixo. Caraca, velho. Ah, não. Eles fugiram da gente. Conseguiram escapar. Beleza. Eu não ataquei eles naquela hora porque... Eu achei que eles iam logo sair. De fato, eles pegaram e saíram logo, né? Não ficaram aqui no nosso território. Então, a gente não precisou caçar eles. Mas... Perfeito. Agora a gente tá ali que liderando o nosso ninho. É só esperar os outros megalossauros voltarem. Pelo que parece, tá chegando uma tempestade aí. Ih, rapá. Tomara que não seja tornado. Pô, fica aqui tranquilo, né? De boas na minha. Tem alguns piteiros que vêm e saem, mas não tem problema. A gente já expulsou aqueles... Novinators ali. Então, a gente tá como dono aqui do nosso ninho. Eu não sei aonde os nossos companheiros foram. Os nossos familiares. Eita, peraí. Tem uma carcaça ali atrás. De repente, eu posso ir lá e pegar ela. Vamos dar corredia até lá? Só pegar a carcaça? Daí a gente volta pro nosso território. Caso tiver algum predador, a gente expulsa ele. A gente quer um megalossauro adulto. 100%. Então, a gente tem esse poder aí. Vamos lá. Dinossauro neonte. Dá pra ver a 50km da distância. Nosso dinossauro extremamente raro. A gente nasceu aqui com... Com meio que um problema de pele. Então, por isso que a gente é dessa cor. Mas é pura realidade, galera. Vamos lá. O bom é que eu também adicionei estamina. Então, minha estamina aqui é gigantesca, galera. Olha, mal desce ali. Vocês podem ver. Se fosse um normal, a gente teria descido bem mais rápido. Vou pegar aquela carcaça pra gente. É nossa. Só tô preocupado com os tornados que podem vir. Mas eu acho que não vão vir, não. Tô tranquilo. Por favor, por favor, que tenha comida naquela carcaça. Por favor. Parece que não, mas... Ah, por favor, que tenha. Tem, parece que tem, parece que tem. Aí, ó, tem. Aí, ó, perfeito. Vamos lá, come, 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 come. Aí, ó. Aí, ó. Perfeito, 100%. Vamos carregar. Opa, larguei sem querer. Deixa eu dar a volta. Aí, peguei. Vamos lá, vamos lá. Vou levar a carcaça. Tô carregando aqui, na verdade, moçada. Mas eu acho que tem um pouquinho de carne. Então, é bom a gente levar pra nós. Deixa eu usar o C aqui. Ó, lá tem comida. Deixa eu ver. Volto aqui e não tem nada. Ó, pelo que parece que pare... Ó, pelo que parece, parou a ventania. Perfeito. Ah, não dá pra correr com a carcaça? Ah, mas não tem problema. Bom, pessoal, a gente já vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Fique com esse lindo nascer do sol aqui. Então, não se esqueça de deixar o seu like também, se inscrever no canal. E, principalmente, ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Não se esqueça, principalmente, também de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter, que eu criei há pouco tempo. Principalmente o Twitter, então segue aí, vai estar no tópico fixo. E também vai estar na descrição, principalmente. Eu vou deitar bem aqui, escondido, ó. Fiquei aqui, deu boa no meio do mato. Vou dormir e até mais. Valeu e tchau. Fui.